Leio mais uma vez, entristecido, sobre uma jovem espancada, estuprada e assassinada por um rapaz que a acompanhou na saída de uma festa. O maluco, que alegou estar tão embriagado que só percebeu o que fez quando se viu ensanguentado em casa, foi identificado, confessou o crime e está à disposição da justiça. Mas nada traz de volta a vida da garota com apenas 18 anos. Fica aqui o alerta que já tive o desprazer de infantizar no rádio, TVs e artigos de jornais inúmeras vezes. Ouro no olho. Por favor, mocinhas e rapazes também, não se deixem acompanhar por pessoas que não conhecem após uma noitada de bebedeira. Aliás, mesmo que não exista álcool na jogada, confiar em desconhecidos é fazer roleta russa com o próprio destino. Desconfie, pegue o endereço, verifique, deixa para interagir depois. Não negocie essa regra. Encontros no escuro podem terminar em breu para sempre. Não negocie essa regra. Não negocie essa regra. Tchau.